Esse Grit é muito fácil, é muito simples E ele é excelente se você tem level baixo, que aí você vai subir mais rápido Para quem é level muito alto, ele é bom também Mas é principalmente para quem é level baixo Eu vou me transformar aqui como chefe, porque é para outra região É lá no Paleto Bay que a gente vai fazer esse Glit Então eu vou chamar aqui um helicóptero Você não precisa ser chefe, não precisa ser nada Na região tem um helicóptero, eu vou mostrar para você onde tem um helicóptero É lá que a gente vai pegar o helicóptero e vai fazer o Glit ali mesmo Então você não precisa de helicóptero Se tiver, ótimo Se não tiver, vamos achar um bem aqui Nessa região Marca aqui Nessa área do Glit, é aqui que tem o helicóptero Então, bora lá Fiz um corte aqui no vídeo, pessoal E já cheguei aqui na área Vou pegar o helicóptero aqui O Glit é fácil, fácil de fazer Ó, nós vamos aqui em cima de uma atividade criada pela Rockstar A atividade fica bem no poço de gasolina Essa daqui, ó Ressurreição Nós vamos parar o helicóptero lá em cima E vamos ficar atirando E isso vai até chamar a polícia Até você ver que está numa hora boa de você entrar na missão Você vai entrar na missão Vai só no lobby Apareceu bolinha para sair Você sai Você ganha o RP E vai repetindo a operação Então, vou fazer para você ver Ó, bem ali embaixo Vou parar o helicóptero bem em cima da bolinha Da missão Porque aí É só Você nem sai do helicóptero É só apertar a setinha para a direita Que você já vai entrar na missão Vamos lá Vamos lá Estacionar aqui Que é um pouco mais complicado Tá vendo aqui, ó Opa, não vou bater ali no poste Vou acertar a posição do helicóptero Ali, ó Tá vendo Já aparece a opção de eu entrar Na missão Mas eu não vou entrar agora Porque só está com uma estrela Vou chamar mais atenção da polícia Recomendo que você fique aqui mesmo Atirando Que vai aumentando Se você quer correr um pouquinho Atira no posto de gasolina lá, ó Explode as bombas Que já vai Subir mais rápido as estrelinhas aí, ó Já está com duas Explodir ali vai dar três, ó Ó, já está aumentando aqui Está piscando É, já ficou nas duas Opa Ó, agora sim Agora está com três aqui, ó Como a polícia está muito perto de mim Eles vão começar a atirar Eu já vou entrar, ó Setinha para a direita E entra Apareceu a opção De sair Você sai E imediatamente Você já ganha o RP É simples assim, pessoal E é só você repetindo Vai repetindo, vai repetindo Vai repetindo Vai ganhando RP fácil Muito legal esse glitch Vai dar a opção aqui Eu saio Vou apertar a bolinha E confirmar Aí, ó Viu? Passou rapidinho aqui na tela, né, pessoal Subiu e carregou meu RP Foi bem rápido Mas eu ampliei Coloquei em slow motion Para você poder ver direito aí Bom, pessoal Esse glitch É dentro de uma corrida Criada pela própria Rockstar Então é bem simples de fazer Você tem que jogar um serviço Das novas corridas Com Voltic E pronto Faz a corrida Quando chegar na parte final Vou mostrar no vídeo Para vocês aí Vocês vão saltar O mais alto possível E vão ficar girando Em torno do próprio eixo O carro Girando, girando, girando Quanto mais você girar Mais RP você vai ganhar Quando você cair embaixo Tenta cair de uma forma Certa com as rodas no chão Para não explodir o carro Se você cair de costas, ok? E aí você Reinicia tudo de novo Toda hora vai fazendo isso Então essa corrida aqui Corridas acrobáticas Atmosfera Você pode fazer com amigos Mas o ideal é você fazer sozinho Porque aí a corrida não acaba E você fica fazendo isso O tempo que você quiser Quanto mais tempo você ficar Na corrida Mais você vai ganhar O RP você ganha Na hora que você está fazendo Aquelas voltas No ar Está girando A sua barrinha já vai encher Beleza? Não é o RP final Quando você finaliza a corrida E o RP Dá um outro tipo Um outro RP Você fala Poxa, só deu isso Não Ele te deu antes É o RP bônus Que dá, ok? Você bota para jogar Rocket Volt E agora eu vou acelerar Aqui o percurso Ok? A imagem no percurso Para vocês poderem Observar A parte do glitch Aqui você vai fazer Essa primeira parte aqui Normal da corrida Até chegar na parte final É a parte final Que você vai fazer o glitch Vai saltar Girar Vai cair lá no chão Tranquilo Ó Essa parte aqui E vai reiniciar o processo Saltou Começa a girar no eixo Não tão ruim como eu aqui Tente fazer melhor do que isso Porque agora eu estou girando um pouco É nessa posição Mas tem que girar mais rápido E cair certinho lá embaixo Você vai ver que já vai dar o RP Quando chegar lá embaixo Você ganha o RP aqui Aqui deu 250 Dá para ganhar 900 Se girar muito mais rápido Aí aqui Você aperta triângulo Para restaurar Faz de novo o processo E vai girando pessoal Mas sente fazer melhor Do que eu estou fazendo Eu sou braço em corrida Mesmo assim Estou ganhando o RP aqui Chegou lá embaixo Triângulo Restaura E faz de novo Vai fazer quantas vezes você quiser Você vai ganhando RP Vai ganhando RP Vai ganhando RP De boa E vai subir de level Rápido Bora lá então pessoal O nome da corrida é Queimando o anel Beleza? Corrida acrobática E você vai jogar sozinho Então bora lá então pessoal Esse glitch aqui é bem simples Você vai jogar a corrida Ou entrar na corrida Você coloca uma volta só E vai até a linha de chegada Até o final Quando você vê a bandeira lá de chegada Você para E eu vou te mostrar O que você vai fazer Beleza pessoal? Aproveitando Já vai dando like aí Quem não é inscrito no canal Também se inscreve Beleza? Coloque aí em comentários Que você deu like E coloque seu ID no PS4 Que eu vou estar convidando vocês A gravar alguns vídeos comigo Vídeos especiais Beleza? Vou fazer um sorteio Dessas pessoas aí Que colocaram em comentários Que deu like E colocaram o ID Bom, vamos para o glitch Eu adiantei aqui Chegando aqui Você vai virar Ups Vai virar aqui E vai fazer a moto girar Dessa forma Que eu estou fazendo aqui Não é de ponta cabeça E sim girando no eixo De ponta cabeça Você não ganha RP Ganha muito pouco É 200 RP E aí coloca para restaurar Isso você vai fazendo direto Começa a girar aí E vai ganhando Se você girar mais rápido Você vai ganhar mais RP Muito legal, né pessoal? E vai fazendo direto Vai restaurando Girando Ganhando RP Quando você cansar Simplesmente você completa a corrida Que você vai ganhar ainda O dinheiro E vai ganhar aquele RP De finalização Então esse aqui Que você está ganhando agora É o RP Extra Essa corrida Ela é uma corrida acrobática Chama Queda Livre 2 Você pode fazer sozinho Ou com os amigos Com os amigos é legal também Porque você vai se divertindo Com eles e todos Vão ganhando RP Depois é só finalizar a corrida E aí todos ganham Aquele RP De finalização E dinheiro também Beleza, pessoal? Então bora lá Estou com os meus amigos Bexnow e Diego Eles vão me mandar o convite aqui E a gente já vai iniciar E a gente já vai iniciar Aproveito e já peço Para vocês darem like no vídeo Compartilharem com os amigos E com os... E nas redes sociais Se possível, ok? E quem não é inscrito Se inscreve aí no canal, pessoal Lembrem Coloquem também Em comentários Que você Deu like A sua ideia Que eu posso estar sorteando você Para participar de vídeos exclusivos Comigo, ok? Valeu, pessoal Bom, começou a corrida Logo aqui, ó Na saída Já tem a área aqui, ó Passando o guardrail Tem o primeiro checkpoint A partir daqui De meu amigo já estar ali na frente, ó Você já pode pular fora Salta com o carro aí E começa a girar Quanto mais você girar Mais RP você vai ganhar Tanto faz Do lado esquerdo Ou do lado direito Vai girando aí, ó Pessoal E cuidado lá embaixo Na hora que você for cair Para você cair Certinho Para não explodir o carro Beleza? Tá aí, ó É simples assim Quanto mais você girar Mais rápido você girar Mais RP você vai ganhar Vou acelerar o vídeo aqui Para vocês E aí vocês vão ganhando Essa velocidade toda aqui É porque Eu acelerei o vídeo, hein, pessoal? Eu não sou tão bom assim Para girar o carro, não Muito legal, né, pessoal? Eu estou aqui E os meus amigos também estão fazendo Todos nós estamos ganhando RP Principalmente para quem é level baixo Você sobe de level rapidinho Fazendo essa corrida Bom, pessoal O vídeo é esse daí O glitch é esse aqui Espero que vocês tenham gostado Peço que vocês deem like no vídeo Compartilhem com os amigos Nas redes sociais Muito obrigado por terem assistido Um grande abraço para vocês E até mais, pessoal Lembre de colocar em comentários Que você deu like, ok? Esse glitch Você precisa Ter uma moto E vir aqui para a região Do Forte Zancudo Para poder entrar lá dentro Vai chamar a polícia Quando você entra lá Depois a gente vai Participar De uma corrida É só entrar no lobby E vai sair Quando a gente sai Automaticamente A polícia some E sua barrinha já vai enchendo de RP Aí basta você repetir de novo A mesma operação Entra no Forte Zancudo Fica escondidinho Onde eu vou mostrar para vocês Chama a corrida Sai da corrida Ganha mais RP Repete a operação Vocês vão ver Que vocês vão ganhar Muito RP E vão subir de level Logo Pegue uma distância Para vocês poderem Entrar lá dentro Ok? Com uma moto muito potente Você não tem muito problema Aqui em Forte Zancudo Entrou aqui Já deu 5 estrelas 4 estrelas Você esconde aqui Botão Options GTA Online Serviços Jogar serviços Criados pela Rockstar Corridas A primeira corrida Um sinal Do que está por vir Apareceu a bolinha aqui Você sai Aí pessoal Vai ganhando RP Dá muito RP Isso aqui E aí só você ir repetindo Isso direto Pessoal Simples assim Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Muito obrigado Por terem assistido o vídeo Peço like no vídeo Um grande abraço Para vocês E até mais pessoal Tchau Tchau